Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser uma conversa com o Edu sobre dublagens e StarTallets. Então sem mais enrolações, vamos para... Vamos lá pessoal, dublagem de um filme da Illumination Universal, que vai sair em janeiro né, janeiro de 24, e aí colocaram quatro StarTallets para fazer a dublagem dos personagens. Henrique Fogaça vai ser o chefe do filme Pá. Henrique Fogaça é apenas um chefe de cozinha que participou do Masterchef. Para mim é um StarTallets que não precisava colocar no filme, até porque ele não tem nenhum conhecimento de dublagem. Não sei quem deve ter dirigido ele, mas né, espero que não fique um trabalho ruim, trabalho meio porco, digamos assim, desculpe o palavreado, mas é isso. Sobre o Ariopontora, dá para se dizer que ele já tem uma experiência na dublagem, mesmo que não seja uma experiência longa. Pois, vamos ver aqui. Para você ver, ele fez uma dublagem para um filme brasileiro sobre política né, até censurar esse filme na edição, não é um pouco relevante. Mas, se você ver os filmes de 2022 e agora esse 2024, já dá para ver que ele tem uma experiência em dublagem, mesmo que não seja a melhor experiência né, não é uma experiência longa e tal. Ele fez o filme do Reg, filme que até fiz análise, review sobre, ele fez a voz do Sr. Gaô e também ele fez um outro filme né, dublou um outro filme que foi lançado no mesmo ano, que aí é um filme de outra produtora, acho que é do Paramount, se não me engano, lendário Cão Guerreiro, que é um filme meio pastelão. E agora ele vai fazer o Tio Dan na dublagem de Patos, que é um filme da Illumination. Então, é o terceiro trabalho dele, terceiro trabalho dele em dublagem. O que eu acho, cara, a voz do Ariopontora é uma voz muito característica. O Ariopontora já é um ator renomado, história da televisão. Então, todo ator que faz teatro e faz televisão, possivelmente pode fazer dublagem por causa do registro, aquele DRT que os dubladores tanto falam, o registro de dublador na delegacia regional do trabalho, para poder exercer a função de dublador. Então, o Ariopontora tem o direito de fazer a dublagem porque ele tem esse documento. No caso do Henrique Pogaça, para mim não precisava. E vou ver, e agora vocês vão ver outras duas dubladoras que foram colocadas nesse filme. Peraí que eu já vou ver aqui e tá. Eu só curti porque eu acho que o Ariopontora talvez faça um bom trabalho. Mas vamos ver aqui, pessoal. Aqui, outras duas atrizes. Eu vou curtir também porque eu gosto de publicações assim e não. E eu concordo com o Star Talent em toda santa dublagem. Mas desde que o Star Talent seja um ator que já tem uma experiência com dublagem, que dá para ele ir melhorando conforme passa o tempo, entendeu? Não é o caso, por exemplo, de pegar aqueles Star Talent que só fazem, por exemplo, só cantam música, ou só viraram memes por causa da internet, ou por causa que viraram memes da televisão. Tipo o pessoal do Pânico fazendo aquele filme do Asterix. Cara, não sei o que dizer. Dani Suzuki é uma atriz que já fez algumas novelas na TV Globo, fez Malhação, não. Ela, inclusive, apresentou a TV Globinho na época que a TV Globinho existia. Então, dá para se dizer que ela é uma atriz ali, né? Só não sei dizer como é que vai ficar o trabalho dela nesse personagem, nessa personagem, né? E aqui, vou botar na tela grande para vocês. Deixa eu mudar a câmera de lugar. E aqui, a Cláudia Raia vai fazer a Erin. E, acredito eu, que deve ser uma garça no filme, né? Pela imagem. Eu não tenho nada nesse filme ainda. Eu não cheguei a ver trailer nada. Mas eu vi que o pessoal estava comentando muito sobre essa dublagem. Comentando que pode ficar horrível porque são quatro Star Talent. Sendo que três deles são atores e um deles é participante, no caso jurado, de um reality show. Aí eu já não concordo com participar de dublagem de filme. Então, até os dubladores falam que é necessário você fazer o DRT. Você tem que ser um ator, você tem que exercer a função de teatro, saber como é que funciona o bastidor de teatro e televisão. Então, para mim, essas quatro vozes aí, três podem melhorar ou ter potencial. Mas a gente só vai saber quando o filme lançar. E hoje o bate-papo foi sobre Star Talent em dublagem. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele não foi longo, mas eu quis debater esse ponto direto e reto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreve no canal e ative o sino, bota todas as notificações e assim você não perde nada do que eu estou postando aqui, até mesmo os vídeos curtos. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Até a próxima!